Você tem ido bem ano passado, como que funciona a questão da prova, eles, você... Eles te chamam, tem cachê, como é que é? Você tem, você não paga inscrição, a gente sabe que você já tá montado na grana e tal. Como se tivesse aí. Como que é, você tem inscrição garantida, como que funciona? Não, não, a Conrad's tem, acaba tendo isso, mas ela também é muito... É uma ação social, né? Então, as inscrições são revertidas pra entidades, acho que são cinco ou seis entidades que tem na África diversos tipos. Câncer, câncer de mama, crianças, então acaba revertendo muito isso, né? Então, eles não fazem essa isenção de inscrição, por exemplo, né? Poucas casos, né, que acabam fazendo aí, mas... E eu acho que até por questão que a prova, né, tem essa coisa, eu acho que mesmo eu tendo, eu acho que... Eu acho que eu riscaria até buscar alguma coisa, uma questão própria do patrocínio, alguma coisa pra pagar, né? Porque é uma coisa que eu acho que é um benefício pra... Não é lucro, né? Não é um lucro, é... É pra fazer o bem. É pra fazer o bem, né? Tem toda essa questão. Aí a questão dos vencedores, eles têm essa questão de cinco primeiros, já um atleta renomado, né? Eu ainda não tive esse contato por ser décimo sétimo, né? Mas vamos ver, quem sabe, no futuro a gente não melhore essa posição esse ano e nas próximas vezes a gente ganha um cachezinho pra entrar. É, tomara, tomara, com certeza. A ideia é sair com o grupo ali e sentir ou você vai fazer a sua prova 100% como você tá pensando? Porque a gente sabe que dificilmente os cinco primeiros vão sair muito lento, né? Mas daí depois tem aquele grupo ali, como é que você tá planejando ou vocês não pararam, você e o Donizete não pararam pra pensar ainda? Já, já, já pensei assim, desenhando, né? Até esse longo que eu fiz domingo, né? Deu já uma noção do que, digamos assim, em termos de competição, né? O Laurindo, estando no dia perfeito, conseguiria fazer, né? Em termos de ritmo. Então a gente tem um ritmo ali de inicial, o pelotão vai acabar saindo, que é inevitável, né? Até porque envolve muita coisa. A prova é televisionada, então tem equipes ali que colocam vários coelhos. Então a prova mesmo começa a partir dos 50 quilômetros. Música 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 Música